Quero o teu bem A tragédia na mama tem o coração Raiz de uma paixão reclama com ausência E a pernicidade só deixou saudade Toda a verdade que existiu entre nós dois A porta fechada, a luz apagada Teu um suado, é puro no passado Vai ficar na memória, eu sei Vai ficar nos tempos que não é Assim que é mal, passou, passou Foi mais um castelo que diz a mão Você se vai ficar Vai ficar na memória, eu sei Vai ficar nos tempos que não é Foi assim, é mal, passou, passou Foi mais um castelo que diz a mão Você se vai ficar na memória, eu sei 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 Raiz de uma paixão reclama com ausência E a pernicidade só deixou saudade Toda a verdade que existiu entre nós dois A porta fechada, a luz apagada Eu sou um suado, é puro no passado É puro no passado Vai ficar na memória, eu sei 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 É mal, passou, passou Foi mais um castelo que diz a mão Você se vai ficar na memória, eu sei Você se vai ficar na memória, eu sei Vai ficar na memória, eu sei Vai ficar na memória, eu sei É mal, passou, passou Foi mais um castelo que diz a mão Você se vai ficar na memória, eu sei Vai ficar na memória, eu sei Eu sei Legenda por Sônia Ruberti